Vamos tudo a ver, né? Certinho. Vamos muito bem. A música chama-se Amigo Punk. E é uma homenagem para o nosso amigo Frank George. Vamos lá então. A música chama-se Amigo Punk. 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 Agora eu já estou também, aos pouquinhos, já estou também me acostumando com a ideia. Mas antes de mais nada eu vou mostrar aqui. Vou contar com a ajuda aqui do Paulinho. Pode ser, Paulinho? Está precisando de um galpão aí, né? Um galpão. Vou dar um galpão. Vou dar um cheiro de vazio, de costela. Vou dar um galberisco. Vamos ver. Se fosse. E vou contar com a plateia. Vamos ver. Vamos ver um negócio mais ou menos assim, olha. Olha. Amigo Punk. A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado! Obrigado! Uma queda maravilhosa! Fiquei dores! Mortei meu pão! Sem comentário! Muita emoção! Muito obrigado! Obrigado!